Olá a todos, chegando aqui em Trindade, depois de 230 quilômetros, separam Brasília e Trindade nessa Romaria Ciclística, que faço no dia 4 de janeiro, para iniciar nossa campanha, realmente com a proteção de Deus, com a proteção espiritual, e vim aqui em Trindade, que é um lugar, um centro de Romaria, não só de Estado de Juiz, do Brasil inteiro, e aqui pedir para que Deus possa iluminar, abençoar todos os nossos parlamentares, as nossas deputadas e deputados, para que possam escolher com muita convicção, com muita sabedoria, aqueles que vão realmente dirigir a casa para os próximos dois anos, e o presidente da Câmara, ou a presidente da Câmara, que vai conduzir todo esse processo e ao mesmo tempo ser o substituto, ser praticamente o vice-presidente da República. Por isso, que peço a Deus que ilumine a todos os deputados, deputadas, a todo o povo brasileiro, e aos nossos concorrentes também, aos deputados que se colocam, porque estão tendo a coragem de se colocar como candidatos, e que Deus o proteja cada um, ilumine cada um, que possa tocar o coração de cada um, para que todos nós, sem exceção, que estamos concorrendo a essa vaga, tenhamos apenas uma certeza, que tudo que a gente faz precisa ter, em primeiro lugar, a proteção de Deus, e em segundo lugar, que seja feito para o povo brasileiro, em nome da coletividade, e não de projetos pessoais ou individuais. Então, chegando aqui quase já, na Basílica, as minhas orações, as minhas preces, para a Câmara dos Deputados, para o povo brasileiro, para a minha família, que eu tanto amo. Um abraço a todos.